O tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que eu tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Teve tanto tempo pra se arrepender E continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Vem! Arrocha! 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 Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce Quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal E eu tô sem sal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Música Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares para não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Música Meu coração clomou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Tentou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Um empurrãozinho que falta Ai 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 Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo Você me chama de benzinho Atende aí Atende aí No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Quem terminou Quem foi largado não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir até E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava Eu morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah... 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 Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ah, papai! Ah, machina! Ah, machina! Você tá ironia ao vivo, rapaz? Bora, papai! Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Que é de nós Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a sede bater Quando a sede bater O silêncio trazer minha voz Vai ver quando a sede bater Quando a sede bater Mas vem que a sua sede é de nós Eu te mando muito Eu te mando muito Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vim na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não duvidei Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? Quem é que é, dona Maria? Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O que é isso, dona Maria? Ei, dona Maria! Vem, vai! Vem! Coisa boa, santa boa E Deus pintou e jogou fora Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai ser pior o estrago Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito É curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro E pedir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito É curtir balada já tem seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa muito o dia inteiro Bonito! Dividindo comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois E nessa vida agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje De uma só mulher Eu sou homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo efeito Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Vem lá, mãe! E com ou sem mim Arroja, bebê! E com ou sem mim É uma ciumeira atrás da outra E que divide seu corpo, sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Tá bom que aceitei por um instante Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante Você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Porque solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Não tô mal, tô tão mal Depois que ela se for Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por uma Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa 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 Que nem não se importa Uma vez que a pessoa vai~~ Que a corrected来ela Obrigada Eu gosto da gente Só da mental e afasta Eu já Freedom E você é a única opção E agora será que aguenta essa barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as balas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só se veio pra me machucar É na sua mão, você agora vai cuidar De a traidora E faça esse favor Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Peço umas consequências nessa traição Ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí será ele que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Usa salas lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Dá na sua mão, você agora vai cuidar Que é traidor, me faça esse favor E ei, infiel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, 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 infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E ei, vai ser a ele que vai me amar Você não vai mudar Oh, 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 oh Oh, oh, ó Oh, 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 oh É, já tá ficando chato, né A injeção dos sacos, né Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer sim você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora Vai deixar a gente pra outra hora Quando olhar pra trás já fui bom Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai tentar abrir a porta desse amor Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Mais uma linda, mais uma linda, mais uma linda, assim vem Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos troços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua mensagem O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa Do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa Do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Eu quero ir bem forte com essa bicanda, amém? Vai, vai! Falando em saudade Vem buscar logo Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você, mas não sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor, não sei Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Vai Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Por que, por que, por que Se é amor, não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor Não sei Não sei Mas me arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou o paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Me vejo ardente com o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero Enquanto eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Só virou carnaval Você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Plata morre sem raiz O importante é amar e ser feliz Me vejo ardente com o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custe o que custar, te espero Enquanto eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Só virou carnaval Com você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Plata morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O importante é amar e ser feliz O importante é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Só virou carnaval Com você não tá dez, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso amor pede pis Plata morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Oh, paixão Oh, paixão Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração E essa é minha tarefa Ela apaixonada, menina E essa é minha tarefa Ela apaixonada, menina E essa é minha tarefa Ela apaixonada, menina Ela apaixonada, menina E olha que não tem o mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Lava sua boca Pra uma noite só Rapariga não, rapariga não Não é só um copinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nós ove o bonito Ela também tem coração É pra mexer se apaixonar, papai Caça, briga, boa E adora, passa, raiva nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Ah, tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele O que quer que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça O bumbo do seu quarto Hoje Reclatelha Quando você for virando o olho Eu vou parar Só pra castigar Ah, tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou te descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Se vai sentir na pele O que quer que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça O bumbo do seu quarto Hoje Reclatelha Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar 皆 Vamos por� Justiu Amila Amém. Amém. Amém.